Música Vai diminuindo a cidade Vai aumentando a simpatia Quando menor a casinha Ai, 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 mais sincero, bom dia Mais molha a cama que eu como Mais do chão que eu piso Tem água limpa na pia Ai, ai, pinte mais no sorriso Eu busquei a felicidade Mas encontrei foi Maria E ela pingue farinha Ai, 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 eu senti da alegria Café tá quente no fogo Barriga não tá vazia Quando mais a simplicidade Ai, 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 melhor nascer no dia Vai diminuindo a cidade Vai aumentando a simpatia Quando menor a casinha Ai, 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 mais sincero, bom dia Mais molha a cama que eu como Mais do chão que eu piso Tem água limpa na pia Ai, 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 pinte mais no sorriso Busquei a felicidade Encontrei foi Maria E ela pingue farinha Ai, 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 eu senti da alegria Café tá quente no fogo Barriga não tá vazia Mas quanto mais que a simplicidade Ai, 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 melhor nascer no dia Amém Amém Amém